E galera, hoje não tenho uma notícia muito boa pra vocês, pra quem acompanha o Rambinho Que é o cachorro do Renato, né, aquele pitbull, que é um verdadeiro caçador de lendas Eu hoje já chorei bastante, hoje não foi um dia fácil Já tem dois dias que o Rambinho tá bem doente, não sei que doença que deu nele Eu já chamei o veterinário, né, pra tá olhando E desde que os meninos mudaram, galera, a gente tá cuidando dele Até ele se habituar na nova casa, né, e aí eu não sei o que ele comeu de diferente Porque a gente não dá nada de diferente pra eles Pra qualquer animal da gente, sempre a gente mantém uma alimentação saudável pra eles E confesso pra vocês, assim, que hoje em dia tá bem difícil mesmo pra gente Bem difícil, o Rê tá viajando Oi, filho, brinca ou não pode? O Rê tá viajando, né, os meninos tão viajando Então eu vou tá acompanhando hoje o trabalho aí do veterinário com... E que algumas pessoas não sabem, né, do Rambinho O Rambinho é um caçador de lendas, é um cachorro bem imponente, assim, do Rê E eu quero que a minha editora coloque uns pedacinhos dele pequenininhos Depois ele grandinho Pra vocês entenderem o que eu tô falando Enfim, galera, não sei o que que deu nele Ele não tá levantando mais E eu nem sei como que eu falo isso pro Rê Porque o Rê vai ficar muito baqueado, muito mesmo Porque mesmo que estar aqui na outra casa, uma temporada É porque o Rê tem uns planos muito bacanas pra ele, né E vocês vão saber logo aí mais no canal dele Mas de repente o Rambinho acordou muito ruim, já faz... Hoje já tá fazendo dois dias Que ele está bem doente E é uma tristeza, né Pra quem conhece, o Rambinho é um cachorro muito esperto, muito valente Então eu vou ligar pro Elton, já avisei só o Gui, né E já vou avisar o Elton também Pra já chamar o veterinário, né E pra saber o que que tá causando isso no Rambinho Porque ele já nem levanta mais Então a gente precisa correr quanto tempo, tá Tô um pouquinho baqueada, mas é porque essas coisas me tiram o chão Vamos lá ver, filha, vamos? Vamos ver como que o Rambinho tá? Vamos, meu amor E é isso, galera Depois eu vou dar a notícia correr pros meninos E tomara Deus aí que não aconteça o pior, né Que se Deus me livre e perdeu o Rambinho É complicado Deus me livre mesmo E é isso, galera Eu vou parar por aqui, senão eu acabo chorando de novo Porque é umas coisas que realmente me quebram, assim Me derrubam demais Mas é isso Então vamos aguardar a chegada do veterinário E eu já chamei, né Já chamei ele pra poder acudir, olhar Ver o que tem que ser feito E já fiz soro pra ele também E eu vou tá mostrando pra vocês a evolução do Rambinho Se ele vai melhorar ou se ele vai piorar Não sei Deus nos ajude E vamos lá Boa tarde Boa tarde, doutor Rodrigo A gente já chamou o veterinário pra atender Olha, vem todo mundo Pra quem não sabe o doutor Rodrigo Que cuida dos animais lá na casa dos meninos E a gente chamou Não tá bem Tá sem energia Não se tá comendo O Elton mandou o vídeo Tá bem desanimado Não é normal com pitbull Ficar tão quieto, né Já até se escondeu do doutor, filho Não, vim, vem cá A gente olha aqui Vem, vamos dar uma olhada em você E agora ele realmente levantou, galera Vamos dar uma olhada Como é que tá, amigão? Eu vou examinar você Vem como é que tá Isso, eu acho que ele tá quente Ou eu acho que ele não tá com febre Eu já acho que ele tá com febre É, eu tô vendo lá A barriguinha dele aqui sentindo Então parece que tá um pouquinho quente A gente vai aferir a temperatura Dá uma geral nele Ver se tem alguma coisa, né Mas tá, tá bem à parte Pode ser febre Tem bastante cachorro doente Verãozão por causa de doença de carrapato Outras infecções urinárias Outros problemas gastrointestinais Então vamos dar uma examinada nele É o seguinte, galera O doutor Rodrigo Ele olha sempre os cachorros dos meninos Enfim, né Então ele já tem mais ou menos Ali o processo como que funciona Com os animais, né Dos meninos Aliás, com todos, né Porque ele é um doutor Ele é veterinário Mas tô falando que o Rambim Já é acostumado com ele Então não é difícil, né De ter esse contato Porque todo mundo tem um pouco De medo de Pitbull, né Mas ele é muito, muito tranquilo E o doutor tem mais medo Descardo que do Pitbull É verdade É mais Então a gente vai Então doutor agora, galera Vou deixar começar Analisar aqui o Rambim, né Pra ver o que ele tem Daí eu vou estar Filmando aí pra vocês Bora Doutor acabou de chegar Ele vai examinar Já examinou no comecinho O Rambim Vem cá Ele tava explicando aqui Pra gente Que ele vai fazer uns exames Nele, tá Ô doutor Comeu a cairinha? Comeu Com o doutor ele comeu Com você não Mas ele tomou bastante soro Que eu fiz É verdade Tá muito quente esses dias Então Tem glicose Que aí dá um pouco De energia pra ele Então hidrata Também tá muito quente Às vezes não tá Tomando água o suficiente Agora começou a levantar bem Nelton Mas ele ainda tá bem lento Ele tá lento Ele é ditado Sim, sim É o foguete Aí nós vamos fazer o seguinte Nós vamos coletar o sangue dele A mucose tá um pouco pálida realmente Eu vou perseguir Ele tá um pouco mais quente Agora vamos ver a temperatura Que você chegou agora Pra segurar ele A temperatura vai estar com febre Isso E aí a gente pega E faz o sangue Pra ver se tem anemia realmente Se tem alguma infecção Uma doença infecciosa E aí com os resultados em mãos A gente trata Da mesma maneira correta Aí sim Tá bom? Então bora Então agora o Elton chegou Mas onde é que é que é que põe o termômetro no cachorro? É Ô Ô O seu normal seria aí também Mas Ah, no seu, né Não olha essa parte Não olha essa parte Tranquilo Rapidinho Vamos lá Rapidinho Ó Vamos olhar essa parte não Não é legal Mas é necessário É verdade Tá medindo a temperatura dele aqui Ainda bem que o Elton chegou Porque olha Já vai, tá Não é legal Tá com sério Tá quase 40 graus Ixi Falei pra ele Eu falei pro Elton O cachorro tá quente Ele falou Não O focinho dele tá gelado Não É que assim Normalmente o focinho é muito seco E mais quente Ele tá Vai sair geladinho Não tem como saber É Mas ainda bem que existe veterinário pra isso Então já tá tirando Nossa dúvida Você não tá gostando Que tá mexendo no seu negócio, filho Não é muito legal não, né Não, filho Fala assim Eu sou macho É Eu sou pitbull Vou falar pros amiguinhos pitbull lá Pra não filmar teu filho Ei, neném 40.1 mesmo Tá vendo É pra mim Deixa eu ver se vai dar um ar Querido 40.1 Ai, desculpa Eu não pude falar na porta Socorro Socorro Nossa É mesmo, cara Como que eu fui burra Enfiou no, né Ai eu catei Bem onde que foi Desculpa Nossa, parece que Acontece, né Ah, tudo bem Eu já releio em coisa pior Que louca, né Eu já releio em coisa pior Rapaz Cara, tô parecendo Aquela pessoa que vai jogar E depois cai de cara Na merda Rapaz Eita Agora vai ser Eu corto o efeito Da febre E toma que ele tá apresentando Mas é, até ele perguntou Se tinha carrapato aqui Eu falei que não Nunca peguei, doutor Uma vez Mas muitos Eu vi um sozinho Que ele andou na grama Na praça Eu falei, tirei Então, porque Ele falou que tá dando muito Né, doutor Explica A doença do carrapato Até pra muitas pessoas Entender, né É, a heliquiose A babesiose É bem frequente Nesse período, né Então Tem bastante cachorro positivo Pra doença No ser humano É férmoculosa Férmoculosa Aí é bem sério também Né, no ser humano Mas a nossa região Não tem muito Ainda bem A região de Botucatu Algumas Na postura de filha de São Paulo Tem bastante Tem bastante Pra gente Não tem muito É Então, eu falei Que não Porque realmente Eu nunca Vi carrapato nele Mas pode ser Que às vezes Um só Já faz uma merda toda Né Com certeza Então, é Vamos dar uma investigada Se tiver plaquetas baixas Ou anemia Que sugere Que pode ser doença De carrapato Aí a gente faz O exame específico Que é um teste Rápido Pra detectar Aí É isso, galera Doutor Rodrigo Chegou aqui em casa Porque Ele vai agora Já tirou a febre Já constou, né Que tem a Tá com febre A febre 40.1 É alta É alta É Trinta e oito e meio Trinta e oito e oito Quando tá um dia quente Hoje é normal Se ele tivesse ativo Então você entendeu Ah, então é tipo Igual a gente mesmo Ah, tá Ele já é um pouquinho Mais alto que a nossa Aí como tava Quarenta Ele tava apático Tudo é certo Ah, tá E aí, então Por isso que ele vai Aqui, ó Tirar a bateria De exame dele Pra gente nem ter Que levar ele Até no hospital, né Alto Ele tá fraco Porque ele tá fracão Então a gente vai Calma, né Já chegou aí Agradecer ao doutor Rodrigo Que tá sempre em prontidão Pra ajudar aí Qualquer Aqui em nossa vida É a Sky Ah, ele tava falando Da Sky A Skyzinha O Elton Quem olha a Sky Pensa que ela não é danada E ela ataca E um pitbull não Ela vai Ela não morde Pra arrancar pedaço Ela vai dar um bilisquinho só Parece uma leite Doutor Rodrigo falou Rapaz, então bora Parece uma leite Mas Vamos morir Tá um picadinho, tá? Vamos lá E agora vai ter Uma esposa Não, tranquilo É com jeito A gente tem que Ganhar confiança Que nem criança, né Só porque Tá, ramei Deixa eu apertar só um pouquinho Tá, ramei Pera aí Apertar aqui Olha o sorriso Ele olhando Já vai, meu amor É É, que lindo É pro tio cuidar de você Meu amor Olha como ele já sabe Tadinho E galera Ó Eu fiquei muito nervosa Por isso que eu fui até pra sala Porque eu não gosto de ver Mas acredito que o doutor O doutor Rodrigo Já fez a coleta aqui do sangue Já tá o sanguinho dele Já Aparentemente tá bom o sangue Deixa eu ver Vamos ver Ui E ele não deu um gritinho, velho Eu falei, caramba Eu acho que ele vai dar um gritinho Não, não fez nada Eu tinha meio tempo que vacinava ele Eu comprava vacina E vacinava ele Nossa Então agora vai pro laboratório, né doutor Quanto dias que a gente consegue ter uma noção Mais ou menos O Instagram amanhã cedo tá pronto A gente já inicia o tratamento dele já Tá ok E é isso, galera Já tomou a injeçãozinha Só recapitulando aqui O doutor Rodrigo já tirou o sangue Já deu um de pirulhinha pra ele Enfim, agora é só aguardar o resultado, né doutor Comer um petisquinho, já dá uma animada Até o petisquinho, realmente Até o petisquinho ele comeu Ele já veio comer, né Vamos ver Mas ele grudou no doutor Rodrigo Porque ele quer mais petisco Ele não tava comendo nada Que coisa, né doutor Pega uma raçõzinha pra ver se ele come Vamos ver O doutor Rodrigo tá com mais moral que você É, doutor Não, né Que é bifinho Mas ele não rejeita a reação Ele adora a ração Não tá normal Tá andando meio feio de mão puxada Tá Está bem leito Bora Agora é só aguardar o resultado, né doutor Se Deus quiser Amanhã cedo já sai o resultado Amanhã a gente já Amanhã Iniciou tratamento dele já Tomando uma aguinha Isso é bom também Ali é soro É um sorinho É um bom É Tem glicose Dá uma Dá mais uma Uma levantadinha, né É isso, galera Depois eu falo pra vocês Lá no Instas Quem não me segue Já segue lá Irene Nobre Pra quem ama a nossa família E ama os neném de quatro patas Eu vou deixar todas as informações lá Sobre o rambinho Bora fazer aqui os Ele vai fazer as marcações aqui do sangue Que foi retirado, né Mas ele deu uma melhorada Porque ele tava Ele não tava nem querendo É, ele chegou aqui, soltei Ele veio com muita dificuldade Deitou aqui e ficou Ah Olhei na câmera Nada, nada Eu já tinha falado pro doutor E o Elton olha pela câmera E conversa com ele pela câmera Mas ele não tava tendo reação, né Elton? Aí eu Chava que eu cheguei Ele tava ali deitadinho E ele ficou Mas é isso Amanhã O doutor falou Que já sai o resultado E a gente vê Se vai de secagem Internação Põe a hidratação Sei lá Porque ele tá tomando até água Ele só não está comendo E tá meio Lezinho Meio lento, né Ele tá Ficando carinho toda hora É, ele tá numa carência Por que que ele fica assim, doutor? Tipo assim Toda hora que ele encostar na gente Deitar na... Ele não tem esse comportamento Igual, gente Quando ele não tá muito bem A gente quer ficar quieto no catinho Pra ir as pessoas que a gente gosta Pra ver só o que a gente gosta, né? Porque antes do doutor chegar Eu sentei aqui E o Elton aqui Daí ele ficou o tempo todo Com a gente grudado E eu falei Caramba Ele sempre quer correr Brincar E não quis brincar Ele tá velhão O bigodão branco É, ó Mais carente Já tô com a minha barbinha Toda branquinha E já tá mesmo Né, né? Meu lindão Vai ficar bom E é isso, né, Otinho? Isso Então amanhã já sai o resultado E a gente fala aí pra galera Vai correr tudo bem E é isso Vou encerrando o vídeo por aqui Fica com Deus E... Fui Fui